Olá gurizada, tudo certo? Meu nome é Rafa Maciel e eu vim aqui hoje, como tu já viu pelo título né, te contar 5 coisas que nós temos nas casas aqui de Londres. Mas claro que são coisas que não tem nas casas do Brasil, senão não teria sentido eu fazer um vídeo dizendo que nós temos TV, que nós temos micro-ondas, porque né, nós temos no Brasil. Mas são coisas que a gente só descobre que existe quando a gente chega aqui ou quando a gente vê um vídeo desses no YouTube. Ha! Vou te ajudar nessa hein? Então olha só, essa lista toda, todas essas 5 coisas que eu vou te contar, eu vi na verdade no site de uma outra blogueira, chamada Elorrigueto, ela tem um blog chamado Básico e Necessário, onde ela conta a vida dela aqui em Londres, é muito legal, e ela também escreve para o outro site muito famoso de viagens no Brasil, que é o Aprendiz de Viajante. Além disso tudo, ela também escreveu recentemente um guia sobre Londres, mas não é um guia como qualquer outro guia, é um guia para, como ela mesmo chama, né, guia para iniciantes e iniciados. Então isso aqui é muito legal, porque se tu vem para cá pela primeira vez, tem muita coisa bacana para ti, e se tu vem pela segunda, décima vez, ou até se tu mora aqui, tu vai ter muita coisa bacana para descobrir com esse guia dela. 5 coisas que nós temos em Londres, tá, nas casas aqui de Londres. Primeira delas, são os aquecedores, né, os nossos amigos durante todos os meses de inverno, né, na rua tá 2 graus negativo, aqui dentro de casa tá uns 20 graus mais ou menos, todo mundo fica de manga curta dentro de casa, mas só que esses grandes amigos viram os nossos inimigos quando chega a conta de gás, porque aí a gente se dá conta de que não é a fada madrinha do gás que aquece as nossas casas, mas sim a Burkish Gas, e eles não cobram barato por isso, hein. Tá, mas aí no verão, Rafa, faz como? Bom, tu não tem opção, tu não pode tirar dali e colocar quando o inverno começar de novo, né, mas a gente pode usar para fazer outras coisas, para estender roupa, por exemplo, inclusive durante o inverno, até porque não dá para colocar roupa na rua, ou então tu pode simplesmente decorar, pode desenhar. Com licença, posso me divertir em paz? Mas claro, né, também as casas têm lareiras, mas só que algumas delas, como é o caso aqui de casa, também funciona gás, então adivinha, né, quem é que fornece o gás? De novo, os nada baratos da Burkish Gas. Segunda coisa que tu tem aqui na tua casa em Londres é alarme de incêndio, e isso é obrigatório em todas as casas, né, a cidade já sofreu muito com incêndios, então todas as casas têm que ter o alarme, e a própria Elô declarou nessa listinha que ela fez que às vezes o alarme dispara simplesmente com a fumaça de um bife que tu tá fritando. Então é aquela coisa agradável, né, tu leva um cagaço no começo, mas depois tu começa a se acostumar, e depois tu começa a ouvir alarmes dos vizinhos, e aí tu sabe que é o alarme que ele tá fritando bife, simplesmente. É a mesma coisa dos alarmes que a gente tem no Brasil, o alarme de segurança, né, toca o alarme de uma casa, ninguém vai lá ver, todo mundo sabe que tocou porque uma mosca passou na frente, ou porque o gato se acordou, ou enfim, mas porque não é um bandido entrar dentro de casa. Aí quando é, ninguém vai lá ver e, enfim, acontece o que acontece. A terceira coisa que tu tem na tua casa de Londres é carpete, isso todas as casas também tem. Aqui na minha casa a gente tem, só não tem na verdade, ali na cozinha e também no banheiro, senão toda casa tem o carpete. Quarto item é luxuosíssimo, que é uma banheira. Todas as casas de Londres têm banheira, sim. E aí muita gente me pergunta, né, mas e aí como é que é a tua banheira, como é que é o banho de banheira, e a minha resposta é sempre a mesma, eu não faço ideia. Nesse um ano e meio que eu moro em Londres eu nunca tomei um banho de banheira, não tenho planos de tomar, porque eu não tenho paciência de ficar esperando a banheira encher de água. Outra coisa que também não é muito legal na banheira é limpar ela, né, porque é um baita de um negócio que tá ali no chão e tu tem que entrar nela pra esfregar, enfim, não é muito agradável também de limpar. Isso também sem contar na cortina, porque daí ela tem a cortininha aquela de prástico ao redor, e aí durante o inverno a cortina resolve de se grudar no teu braço e tu faz isso aqui, ó, entendeu? Pra poder evitar da cortina te... aquele... entendeu? O último item, mas não menos importante, é o interruptor de tomadas. Esse aí é uma invenção que sim, concordo com a Elô na listinha dela, deveria ser espalhada pro mundo todo, porque é muito inteligente. Assim, se tu vai viajar, tu saiu de casa, vai ficar uma semana fora, enfim, tu vai lá simplesmente e dá um clique na tua tomada e pronto, tá desligado, não tem mais corrente elétrica passando ali, entendeu? Não vai ter stand-by, não vai estar gastando energia, muito melhor. E além disso, também não precisa ter medo de levar choque elétrico, só que às vezes o que eu faço? Plugo lá na tomada, direitinho, e esqueço de ligar o interruptor. E o que que acontece? Claro, o computador descarrega. Então chega lá nos 10%, mais ou menos, a bateria e ele começa a piscar, né, ó, tá acabando a bateria, acho que tu esqueceu de fazer alguma coisa. E aí eu me dou conta que é. Eu realmente esqueci de fazer alguma coisa. E o sexto item que eu vou adicionar nessa listinha da Elô é o secador de roupa portátil. Então como tem muito tempo de frio aqui nesse país, então tu acaba tendo que deixar as tuas roupas secando dentro de casa. Então queira ou não, tu vai ter que decorar a tua sala com aquela peça bonita, que é um secador de roupa. E aí, né, tu decora como tu quer, tu coloca as cores que tu quer lá em cima, pode botar até algum enfeite em cima dela também, enfim, deixa o negócio bem bonito ali. Era isso aí por hoje. Essas são os 6 itens que tu vai ter na tua casa em Londres, tá, quando te mudar pra cá. Me deixa dizendo ali nos comentários, tá, se tem algum outro item que tem na tua casa em Londres, que não tinha na tua casa no Brasil. E, claro, esquece de curtir o vídeo se tu gostou, compartilhar ele pra toda a galera saber disso também. E a gente se vê como de costume no domingo que vem, beleza? Até lá, então, foi! Alguém te chama, você responde lentamente, uma garota com óleos de caleidoscópio.